20 semanas chegou, já terminei meu trabalho, quase né? Tô de folga, mas é claro que eu não vou embora sem antes passar pra você, telespectador, qual que é a programação, o que que tá acontecendo de hoje a domingo? Olha, tem de tudo, viu? Tem evento gastronômico, tem MPB, tem rock, tem sertanejo, claro, e tem também teatro pra adulto e pras crianças. Sabe o que que também tem? Muita solidariedade. Dá só uma olhada. Hoje o Festival Grande Hotel Vive o Choro recebe o gueniense Anderson Richards, vocalista e fundador da banda Mr. Jim, em uma apresentação solo. O evento conta também com shows do grupo Diabo 4 e Almir Pessoa. É às 9 da noite no Grande Hotel do Centro. Hoje também começa mais um fim de semana de atrações do Festival A Casa. Às 8 da noite tem Lulu Santos. E no domingo tem violada com Bruninho e Davi, a partir das 4 da tarde. Está difícil de dar, mas quando as bocas já se conhecem... Amanhã tem show de MPB de Cícero Rosa. O cantor e compositor carioca traz pra Goiânia os maiores sucessos da carreira em versões intimistas e delicadas. Às 9 da noite, no Teatro Sesi, no Santa Genoveva. E ainda no sábado tem a Costelada dos Amigos. O evento tem, além de muito churrasco, claro, shows ao vivo da dupla João Marcos e Gustavo e Júnior Santoli. A partir das 6 da tarde, no Alta Floresta Eventos. Domingo é dia de teatro. No Teatro Goiânia tem a peça Bodas de Sangue da Companhia Teatro Sala 3, que completa 15 anos de carreira. A partir das 8 da noite. Já as crianças vão se apaixonar pelos encantos do espetáculo Quebra Nozes. A peça retrata valores importantes, como a solidariedade, o compartilhamento de brinquedos, a valorização da família. A trilha sonora é cinematográfica. Às 5 da tarde, no Madre Esperança Garrido. Viu que tem muita coisa bacana? E também no comecinho você viu que eu te falei que tem muito evento solidário acontecendo este fim de semana. Então que tal você se organizar com a família, com os amigos e curtir um evento beneficente? Dessa forma, você vai se divertir e, de quebra, ajudar o próximo. Olha só as opções. Amanhã tem uma cavalgada solidária em prol do Hospital do Câncer de Goiás. Com apenas R$ 10, você pode participar da cavalgada em Abadia de Goiás, que terá carro de boi, apresentações culturais, almoço, rifas e, claro, shows sertanejos. O valor será revertido para a construção do Hospital do Câncer de Goiás. No domingo, o grupo Pão com Amor realiza o brechó solidário, que terá toda a renda revertida para as ações feitas com moradores de rua. É às 3 da tarde, no Sabores Food Park. Vai ter atrações, viu? Stand-up com Frank Sanfoneiro e da Rata Não Comedy, e shows do grupo Levemente Sensual e de Guilherme Talma. Também no domingo tem o forró solidário Relabucho do Dinei, com heróis do Botequim e DJs. A renda será usada no tratamento contra a leucemia da Andréia. Vai ser no Complexo Estúdio, no centro, a partir das 3 da tarde.